O Vitalik, essa noite, começou a dampar um monte de criptomoedas. Vocês viram que a gente falou, esses dias, sobre a Dogecoinkiller, uma criptomoeda, a chia do cachorrinho lá, Shiba Inu, que tinha superado o valor da Doge e tal. E aí, essa noite, o Vitalik começou a dampar. Ele não dampou só a Shiba. Ele dampou quilos e quilos e quilos de moedas. Algumas moedas, ele doou. Ele transferiu dando como doação para instituições, que ele acredita. Outras moedas, ele transformou em dólar. E o que eu gostaria de trazer aqui é que o Vitalik, a wallet do Vitalik é pública. Qualquer um pode olhar lá o wallet do Vitalik e ver o que está acontecendo. Eu compartilho o endereço dela depois. Então, eu peguei algumas transações aqui. Essa Akita Inu, boa parte dela, ele doou para a Gitcoin. A Gitcoin é uma plataforma, é quase que um crowdfunding para desenvolvimento de ferramentas open source. Então, se você tem uma proposta, um projeto, você aplica a proposta lá. Ele é avaliado pela comunidade. Se a comunidade achar legal, ela te dá o funding para você desenvolver aquele projeto. Então, muita gente que trabalha no mundo cripto, desenvolvedores, utilizam a Gitcoin como meio de recurso para a sua própria subsistência. Então, ele levanta recursos lá. Mas, exemplos, por exemplo, só o que ele converteu nessa transação de Akita para Ether, Rapid Ether, que é o token do Ether na rede do Ethereum para usar entre exchanges, essas coisas. Ele usou a Uniswap, que eu venho falando. Foi quase 500 mil dólares, só nessa transação. Tem outras transações aqui. Essa transação de Akita tem 733 mil dólares, equivalente em Ether agora, Rapid Ether. Essa outra aqui, de quase 500 mil, é a mesma? Não, não é. Eu trouxe diferente, é a outra. Outra transação de Akita, 492 mil dólares. Só aqui já deu um milhão e muitos. Um milhão e quase dois. Aqui, mais Akita, mais 600 milhões de Akita. Mais 422. Aqui é Shiba, né? Aqui ele já converteu a Shiba também. Então, ele começou a dampar todas as moedas de cachorro que ele tinha. A transação de 420, outra de 450, outra de 490. Então, o Vitalik, ele realmente fez um estrago no mercado para a Shiba, né? Para a Shiba. Olha só, essa aqui, essa Covid Crypto Relief, é um fundo indiano para ajudar o pessoal. Então, aqui teve uma doação também, né? Não foi só conversão, mas teve doação aqui de um monte de Shiba, né? Para eles. Então, assim, é legal que houveram as doações. Houveram, né? Não só da Shiba, mas da própria Akita e outras. Ô, Bitiquinho, valeu, valeu a visita. Tamo junto. E aí, o que eu quero fazer? Eu vou abrir a pool de hoje, porque olha só a Shiba, coitada, né? Tava todo mundo feliz. Ô, tem a Dodge Killer aí no mercado. E a Shiba caiu 41,91%. E aí, vamos lá. E aí, sabe?